Olá meus amores, bom dia! Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Fui fazer meu exame, né? Como todo ano eu faço meu exame, meu preventivo, né? E depois eu vou falar um pouco sobre isso, como é importante fazer esse exame, tá bom? Então, mais um vídeo de hoje para falar das minhas compras, quem se compra hoje, como vocês estão vendo, né? É a minha compra de hoje. Acabei de chegar, né? Quase tem uns minutinhos já que chegamos, que é meu esposo, minha caldeira, acho que já era nove, alguma coisa. Para fazer esse exame logo, né? E aí, depois que saímos de lá passando para o mercado. Aí comprei ele, né? Eu não. Eu comprei, ele comprou isso aqui, ó. Eu que peguei lá na prateleira, né? Caputino, como vocês estão vendo, né? Vou testar para ver se eu consigo comer, né? Vamos ver como é que é. Depois eu trago um vídeo para vocês, mostrando como é que faz, tá bom? É que é de coração, ó. Três corações. Sei que a empresa não me patrocina, mas já estou falando, né? Então, comprei esse Caputino. Compremos esse arroz aqui. Compramos arroz. Foi pouca compra. Compramos óleo também, ó. É que tinha que comprar mais óleo. Comprei, eu escolhi também comprar algodão para tirar os esmaltes, né? Como vocês estão vendo. Está precisando tirar os esmaltes, eu não tinha mais. E comprou também, gente, frango. Está vendo? Foi R$17,00 esse frango. Carinho, mas está bom, né? A gente tem que comer. Já vem temperado já, gente. É só colocar na panela e fritar. E pronto. Prontinho. E acho que deu menos que R$50,00, tudo. Só essas coisinhas aqui, deu menos que R$50,00. Baratinho, né? E foi pouca coisa. Olha, gente, já estou fazendo o almoço já, né? Porque já é... Dessas quase uns R$10,00 e alguma coisa. E aí já estou fazendo o almoço. Já estou fazendo o arroz que eu comprei hoje, né? Que nós compramos, nós faz arroz de outra marca, né? De outro jeito. E aí compremos esse arroz que eu mostrei para vocês. E aí, gente, a minha comprinha foi essa. Foi pouquinha compra, não foi muita coisa. Depois eu vou comprar mais coisa e aí gravo para vocês, tá bom? E depois eu vou falar um pouco do exame que eu fiz hoje, né? E, gente, eu vou dar uma coisa para vocês, nós mulheres, vocês minhas amigas, minhas inscritas. Mas é importante, gente, muito importante vocês fazerem esse exame. Por quê? Porque prevém todas as doenças, gente. Vamos dizer assim, né? Todos os problemas que tem no mundo, né? Então, gente, a única dica que eu dou, gente, é isso. Façam esse exame. Que esse exame é fácil, prático e barato. Entendeu? Então, gente, façam. Que é muito importante para nós, mulheres, fazer esse exame. Que é tão bom, gente, fazer esse exame. Muito bom, viu? E é isso, gente. Depois eu vou falar um pouco mais, tá bom? No próximo vídeo. Ou senão eu faço um vídeo nessa parte aqui mesmo, junto com esse aqui, né? Depois que... Mais tarde, se eu não for trabalhar hoje, tá bom? Porque... Ontem e antes de ontem eu não fui porque... É... Algumas coisas, mas não posso estar falando. Tá bom? Então, depois, se der, eu gravo aqui junto com esse vídeo aqui, tá bom? Então, aí eu vou editar. Eu só consigo editar, tá bom? Então, até mais. Se eu não trazer o vídeo sobre o exame, eu já vou encerrar por aqui. Então, vocês que chegaram aí, chegaram de paraquedas, já se inscreve. Ative as notificações pra você receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo meu. Quando eu postar. Já deixe seu gostei, que é muito importante pro YouTube saber que vocês estão gostando do vídeo. Tá bom? E... E é isso. Comenta aqui embaixo aí que vocês acharam das minhas comprinhas. Uma mini comprinha, né? Não foi muita coisa. Mas... Depois eu vou... Ver se eu... Gravo de novo. Comprinhas, um vlog, né? Ver se eu faço um vlog também. Não deu pra me gravar pra vocês, gente. Saindo daqui. Mas... Tá bom, né? Na próxima, quando eu for... No dia 25, eu tenho que voltar pra mostrar o exame, né? Tá bom? No dia 25, eu volto. Aí, no dia 25, eu gravo pra vocês. Tá certo? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tá bom? Tchau, 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 galera. Beijo. Até mais. Não esqueçam. Meninas, mulheres, aliás. Façam o exame. Que é muito importante, gente. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.